São várias as crateras formadas na última rua do residencial Aracia Amaral, em Senador Canedo. Esta está cada vez maior. A cada chuva, mais terra e asfalto são levados pela força da água. O buracão está bem em frente à casa da Nilce. Na época de chuva, a gente sofre muito aqui. Por quê? Porque a erosão é grande, enorme. A boca de lobo, aqui dessa que passa nessa via, estão todas entupidas. Então a água vai tudo para dentro das nossas casas. Recentemente, ela fez um investimento alto na construção da calçada. Mas está vendo a hora de perder tudo. Isso aqui que eu fiz, calçada, eu gastei mais de 12 mil aqui. Com aterro, cimento, pedreiro. E olha só, já está tudo quebrado. Isso aqui, ó, é dinheiro jogado fora, entendeu? Isso aqui é suor da gente, não é de prefeitura, não. Na mesma rua, em um ponto mais acima da casa da Nilce, outro buraco grande. A profundidade ultrapassa um metro e a tendência é aumentar. Essa erosão está muito grande, tem um metro e vinte de fundura. Qual o risco para a população? Sinalização não tem à noite, iluminação fraca. Pessoa, já caiu o carro aqui dentro, motoqueiros, sofreu acidente e crianças caem aqui. São vários os problemas de infraestrutura. As bocas de lobo estão todas entupidas. O mato está alto. Até um pedaço do quebra-molas foi levado pela correnteza. A enxurrada entra dentro desses comércios aqui. Quebra-mola, a enxurrada arrancou o quebra-mola aí, ó. O carro passa com alta velocidade, não respeita a sinalização. Onde que, aqui tem ponto de ônibus, logo lá onde está passando aquele carro. E é um ponto crítico. Crianças já foram atropeladas aqui, motoqueiro passa em alta velocidade. Os moradores do bairro pedem providência. Se der mais três chuvas, isso aqui não vai suportar. Então, não vou ter mais a entrada para dentro da minha casa, né? O padrão da minha mãe lá, ó, está caindo. Pode ver que está torto, porque a erosão, quando vem, ela desce toda. Não tem boca de lobo, estão tudo entupidas. E eu só queria mesmo que tomasse providências para tirar essa erosão do nosso setor. Pedimos providência que ajude a população a arrumar, limpar as bocas de lobo. A rede fluvial está toda entupida. Pedimos a roçagem também do nosso setor, que mata o alto, que tomem providência. Que estão aqui a população sofrendo, estamos abandonados. É um setor afastado, é um setor carente, que precisa um carinho com a população.